A polícia ambiental de Campo Mourão acabou fazendo a apreensão de várias aves nativas da região A polícia chegou na residência através de denúncias Essa apreensão ocorreu aqui no perímetro urbano, propriamente ali no Jardim Tropical Onde através da constatação de uma denúncia, nós fomos até a residência E flagramos algumas aves nativas da região Essa pessoa foi questionada em relação à documentação para a posse dessas aves A mesma disse que não possuía Em razão disso, essas aves foram apreendidas O mesmo foi encaminhado para a lavratura do termo circunstanciado E a pena para pessoas que forem flagradas em posse de animais silvestres Sem autorização, essas pessoas podem ser presas e responder processo perante a justiça E ainda ser multado Vale a pena lembrar que aquela pessoa que for flagrada, que for denunciada aí Na posse de animais silvestres, nativos aí da Flória Silvestre Brasileira Sem a devida autorização do órgão ambiental Essa pessoa, ela poderá ser presa em flagrante A qual responderá um processo na esfera criminal Bem como na esfera administrativa Especificamente nesse caso Houve a constatação da existência de nove aves São aves aí que não estão ameaçadas de extinção Em razão disso, a multa lavrada por ave Ela é de 500 reais Mas, havendo aí algum indício de maus tratos Essa multa, ela também é acrescida de mais 3.500 reais por ave Bem como, se houvesse a constatação de alguma ave ameaçada de extinção A multa seria de 5 mil reais por espécie O rapaz que mantinha as aves em casa Foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão Para os procedimentos cabíveis Está sendo aí efetuado a lavratura do boletim de ocorrência Na sequência, ele será encaminhado para a delegacia Onde o delegado aí deverá dar início ao procedimento administrativo